Oração Maria passa na frente Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. Hoje você sentirá ao final desta oração a presença divina de Maria, nossa Mãe Santíssima, intercedendo por aquele milagre impossível que tanto almeja. A oração Maria passa na frente vem de uma devoção que clama pela intercessão de Maria, pedindo que ela vá à frente de nossas batalhas e dificuldades, abrindo caminhos e removendo obstáculos. É uma oração poderosa que nos lembra do amor e da proteção maternal de Maria, que sempre intercede por nós junto ao seu Filho Jesus. Antes de iniciarmos, convido você a deixar nos comentários o seu amém bem fervoroso. Saiba que estaremos rezando por cada um de seus pedidos e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Querido irmão, querida irmã, lembre-se de que com fé tudo é possível. Deus nos deu Maria como nossa Mãe intercessora e ela está sempre pronta para nos ajudar. Não importa quão difícil ou impossível pareça a sua situação, confie que Maria está passando na frente e abrindo caminhos para você. Vamos agora elevar nossos corações a Deus e pedir a intercessão de Maria, confiando que ela passará na frente de todas as nossas dificuldades e impossibilidades. E lembremos das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus fixando neles o olhar respondeu, Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Vamos orar juntos. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Mãe, que os teus pés possam caminhar com segurança e leveza, removendo todos os obstáculos que surgirem no caminho de teus filhos. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Sinta a presença de Maria cuidando de cada detalhe da sua vida, protegendo e guiando com amor maternal. Maria, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, eu te peço, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Neste momento, faça o seu pedido, confiante de que Maria está ouvindo e intercedendo por você. Maria passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Amém. Querido irmão, querida irmã, creia que Maria está conduzindo a sua vida, levando suas preocupações e curando as suas feridas. Se ainda não for inscrito, peço que inscreva-se agora mesmo. A sua inscrição é muito importante, pois assim nossas orações podem chegar cada vez a mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Deixe ao final desta oração, mais duas outras poderosas orações para você. Escolha uma delas e traga para mais perto ainda o poder de Deus, que sempre nos escuta e resolve todas as nossas dificuldades. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida.